Você pega ali aqueles 11 princípios fundamentais ali do Código de Ética, aquilo ali é a síntese da visão que um assistente social precisa ter da sociedade. E aí, analisando essa questão, é muito interessante que a primeira provocação que eu jogo para o papo é a seguinte. Serviço social vem daquele viés moralista, culpabilizador do sujeito, caritativo, assistencialista, tecnicista depois. Em dado momento da história ali, teve um recorte histórico, década de 60, viu-se a necessidade de mudar isso. Viu-se que não funcionava. Então, como que os profissionais começaram a perceber que aquela visão de sociedade era uma visão equivocada, a práxis profissional era uma práxis equivocada e sentiram essa necessidade de realmente ter uma mudança nesse projeto ético-político? Então, vamos lá. Assim, acho que tem uma coisa que é muito interessante para a gente poder entender esse movimento da construção do que a gente tem de projeto hoje. Ou melhor, entender de profissão, propriamente. Quando a profissão surge, ela surge num determinado período histórico, fruto de um projeto de uma determinada fração de classe. Isso aqui é importante a gente entender. Veja, primeiro se cria as condições materiais, ou seja, desenvolvimento da questão social, conflito entre o capital e o trabalho, a reação da classe trabalhadora diante disso. Depois vem todo o movimento de repressão contra essa luta dos trabalhadores no mundo. E aí, muito tempo depois, uns 50, 60 anos depois, começam a existir as políticas sociais como intervenção sistemática do Estado, que é ali que o José Paulo Neto vai chamar do estágio do imperialismo, vai reconhecer que é no estágio do imperialismo que vai surgir essa profissão. Essa profissão surge ali, com essas condições materiais, para poder dar essas respostas, para operacionalizar essas políticas sociais que estavam germinando pelo mundo. Então, vai surgir nos Estados Unidos, vai surgir na Europa, depois vem para a América Latina, enfim, e aí eu não sei como que é nos demais países. Realmente careço, aliás, não só eu, nossa formação carece de estudos da emergência do serviço social em continentes africanos, ou no continente africano e outros continentes, asiático, Oceania e afins. Basicamente, o que a gente sabe é europeu, Estados Unidos e América Latina. Então, veja, essas frações de classe, elas vão ter um objetivo, elas são parte de um projeto de reforma. No lugar de perder a sociedade que eles estavam construindo, criou-se uma política, ou melhor, um conjunto de políticas, para poder conter essa classe. E dentro desse conjunto de políticas, precisa de pessoas para operacionalizá-las. Uma delas foi pensada o serviço social. Então, veja, a gente surge para isso, politicamente falando. A gente sempre teve um vínculo muito claro com a política. Inclusive, quem diz que a gente não tem lado, que a gente não sei o quê, é um grande ingênuo ou está sendo de má fé. Das duas, uma. Porque a gente é política, a nossa profissão, ela é política o tempo inteiro. Então, veja, quando surge, ela surge a partir dessas condições socioeconômicas, e a partir de um projeto de classe, que não é a classe trabalhadora. É classes dominantes. E as suas frações. Fundamentalmente, os setores que lutavam pela secularização, e aí a gente está falando das feministas liberais, por exemplo, nos Estados Unidos, e fundamentalmente pela Igreja Católica, aliás, que é ainda pior, que é um movimento reacionário. Não vão, Marilda e o professor Raul de Carvalho vão chamar de reação católica, que vai vir com influência europeia. São dois continentes diferentes, duas perspectivas diferentes. Isso é fundamental porque a classe trabalhadora não queria serviço social. Ela não pediu serviço social, em momento nenhum. Ninguém foi para a rua com placa na mão, dizendo, queremos serviço social, queremos serviço... Ninguém fez isso. O que a classe estava falando é, a gente está passando fome, e a culpa é de vocês. E aí vocês vão ter que perder a vida, inclusive. Hoje em dia, a gente já não tem essa ousadia. Mas naquela época, nós tínhamos. Então, veja, no lugar de perder a vida, eles preferiram perder os anéis. Então, vamos abrir mão aqui e vamos fazer essas políticas. Quando o serviço social chega no Brasil, a gente já está falando da década de 30. Veja só, a década de 30, a gente já está quase no fim ali do período clássico do imperialismo, considerado de 1890 a 1940, pré... mais ou menos pré, né? Segunda Guerra ali, o comecinho dela, enfim. O que acontece? Quando chega no Brasil, na década de 30, olha como que essa questão da classe fica ainda mais clara. Já tínhamos Revolução Mexicana, já tínhamos Revolução Russa, que foi a grande revolução do século XX, 1917. O Brasil já tinha o seu Partido Comunista, que já se espraiava para todos os continentes, inclusive. Então, nós já tínhamos um projeto de uma outra classe, pedindo outras questões. Quando chega no Brasil o serviço social, é por via não exclusiva, mas fundamentalmente da igreja, com pessoas vinculadas ao Partido Democrata Cristão, que vão se filiar aos integralistas, inclusive, em São Paulo. Ou seja, aquilo que hoje a gente considera como um movimento fascista brasileiro. Não vão, eles gritavam Deus, Pátria e Família, que é o mesmo símbolo, o mesmo significado também da Itália fascista. E que, recentemente, também, por um determinado presidente da República. Então, veja, nós nascemos nesse bojo... Isso, graças a Deus. Exatamente. Nós nascemos nesse bojo, fruto de um projeto político de uma classe social. Não tínhamos ainda sujeitos da classe trabalhadora para pensar o serviço social, nem outras profissões por dentro. Porque a nossa classe, naquele momento, estava preocupada com uma luta mais ampla, com uma luta revolucionária. Bem, o tempo passou, a classe perdeu algumas lutas, a guerra ainda não acabou, ela continuou até hoje. Nunca parou, nunca tirou férias, a luta continua. Só que, nesse movimento, entre derrotas e vitórias, a nossa classe começou a ir para dentro das profissões, disputar, de outras formas, também os projetos de sociedade. Quando chega da década de 50, década de 60, começa a ter um movimento de identificação latino-americano. Por quê? Isso em todas as áreas, não é só no serviço social, todas as áreas. Questionava-se muito a importação de perspectivas que não eram, que não davam conta da realidade latino-americana. Então, veja, é na década de 60, fundamentalmente na década de 70, que vai surgir a medicina social latino-americana, que vai surgir a teoria marxista da dependência, que vai ter o movimento de reconceituação do serviço social, que vai surgir a criminologia crítica, fundamentalmente também com o seu viés latino-americano. Então, veja, todas as áreas do conhecimento estavam também criticando essa importação dessa perspectiva teórica fundamentalmente europeia, eurocêntrica. O serviço social se citava nesse bojo como parte e expressão da sociedade. E é nesse movimento de questionamento entre, primeiramente, essa identidade latino-americana e, segundamente, um questionamento quanto à adequação da profissão à ordem capitalista. Então, nesse sentido, pegando essas duas grandes variáveis, que surge o movimento de reconceituação latino-americana. Donde, o período de 65 a 75, a gente tem aí 10 anos, a gente vai ter um movimento muito curioso a nível América Latina. Veja, se em 64 a gente tem o golpe no Brasil, a gente vai ter um golpe no Chile em 73. E aí, é por isso que a gente vai ter essa diferença do tempo. Por quê? Primeiro, tem um movimento no Brasil, golpista, que vai ser um movimento contra-revolucionário, de revolucionário não tem absolutamente nada, era um movimento golpista, dos setores militares, que vai se comportar como contra-revolução, ou seja, vamos fazer algo para impedir uma possibilidade de revolução. Não em vão, nós tínhamos o exército brasileiro e as forças armadas, diversos setores críticos que foram dizimados. Então, o papel do golpe no Brasil foi dizimar toda a perspectiva crítica que estava dentro das instituições e eles fizeram isso com um grande brilhantismo, principalmente pensando as forças armadas e as forças policiais. Não dá para esquecer que quando o Serviço Social surge, por exemplo, na década de 30, a gente tinha pouco tempo da revolta tenentista, todo o movimento dos militares para poder, inclusive, defender perspectivas revolucionárias, não apenas reformistas, tá? Não apenas. Então, tem muita coisa que a gente estuda, estuda de maneira enviesada, baseada fundamentalmente no pensamento conservador, que às vezes passa batido essas questões. Então, veja, esse movimento contra revolucionário no Brasil vai abortar os setores críticos que estavam também iniciando a disputa por dentro do Serviço Social, inicialmente. Mas ainda tem outros países na América Latina fazendo essa discussão. Só que quando vem a década de 70, isso vai começar também a ter um outro movimento naqueles países. vai começar a ser feito um processo de abortamento dentro desses outros países. E no Brasil o movimento vai ser o oposto, porque já estava começando a erodir, já estava começando a ruir a ditadura no Brasil. Então, é aqui nesse sentido que o Zé Paulo, por exemplo, vai dizer o seguinte, veja, a gente tem um movimento de reconceituação, mas a gente tem um movimento próprio no Brasil. Ele vai estudar a particularidade do Brasil no período de estatorial. Perdão, gente. Sim, João. E aí, você falou, João, do golpe militar. Eu acho até errado, para você respirar um pouquinho aí, eu acho até errado essa nomenclatura, porque aquilo ali deveria se chamar golpe civil-militar, porque aquilo ali foi uma parceria entre a elite burguesa e a elite militar, que realmente deram aquele golpe no sentido de frear os avanços progressistas e até mesmo os avanços ali de extrema esquerda que vinham acontecendo no Brasil. Tinha essa efervescência e eles viram essa necessidade. Então, não é propriamente dito um golpe militar, né? O que você acha disso? Um golpe civil-militar, onde as elites usaram o exército para frear o avanço progressista no Brasil. Correto. Eu geralmente uso o termo golpe empresarial-militar. Se saiu só o militar, foi um desvio pequeno-burguês da minha parte. Mas eu prefiro o termo empresarial-militar exatamente por essa linha. Até para poder dizer qual é o setor da sociedade civil que esteve mais vinculado a esse movimento golpista. Mas é isso, sem divergência nenhuma nesse sentido. Mas, enfim, como eu estava dizendo, dentro desse movimento a gente vai ter no Brasil essa particularidade que, enquanto o Brasil estava impedido de fazer o seu próprio movimento, a América Latina estava tendo a sua discussão. Então, muitos brasileiros que não estavam conseguindo discutir no Brasil estavam discutindo na América Latina, em outros países. Então, se você pensar, por exemplo, o professor José Paulo Neto, ele estava em exílio no Portugal. Se você pensar o professor Vicente de Faleiros, ele é ainda mais curioso, porque o Vicente vai preso em Minas, depois ele vai para Goiás, enfim, Goiás ou Brasília, não lembro agora, porque Goiânia faz parte de Goiânia, e é preso de novo, e aí ele vai para o Chile, começa a fazer novamente o movimento, aí tem o golpe do Chile, do Pinochet, e aí ele é preso outra vez, e aí ele embarca, não me lembro se ele vai para a Europa e depois para o Canadá ou se ele já vai direto para o Canadá, falta essa memória minha, mas enfim, eu sei que no final das contas ele para no Canadá, por conta disso, então veja, ele estava discutindo ali o movimento, isso fora várias outras mulheres, a gente tem a professora Marilda sendo presa, a gente tem o irmão da professora Rosa Santa Cruz, que é o Fernando Santa Cruz, que é um dos grandes nomes de desaparecido político até hoje, ninguém sabe onde esse sujeito está até hoje, são assistentes sociais, estavam na luta ali, eles precisaram dar um recuo para depois pensar no avanço, então quando o golpe empresarial militar começa a ruir, esses setores começam a ganhar força, junto com todos os movimentos da sociedade, bem, vem aí a construção do que a gente chama de projeto ético-político, é nesse escopo que se constrói um outro projeto de profissão que não vinculado àquele da origem, que é um projeto essencialmente burguês, seja ele da via laica, fundamentalmente de influência estadunidense, seja ele da via confessional, fundamentalmente da via católica nos Estados Unidos, não importa, apesar de terem as suas diferenças, um é doutrinário, o outro é tecnicista, a gente sabe disso, tem, enfim, são projetos de frações de classes diferentes, mas fundamentalmente estão ali para conservar a ordem, para enquadrar, para controlar comportamento, para invadir o espaço privado da vida do sujeito e transformá-lo em público, ou seja, em controle do Estado. Era isso que a gente fazia e que exigem que a gente faça até hoje e que se a gente não olhar, aí vem a questão da teoria, se a gente não tiver um outro olhar até hoje, a gente faz. Essa que é a grande verdade. Então, é fundamentalmente nesse escopo de projetos distintos que vai surgir, enquanto o movimento latino-americano vai criar toda uma condição para que tenha um pluralismo na profissão. a nível de América Latina. Então, veja, no Brasil a gente consegue avançar essa perspectiva por uma perspectiva de construção de uma outra sociedade, inclusive, naquele momento até se confunde se seria possível fazer isso por via do serviço social ou não, no fim. Alguns setores ficam se perguntando, fazem algumas tentativas, mas percebem que não, percebem que depois esse papel é da... é do partido político, você que tem medo de partido político saiba que é ele, é ele, é o nosso sujeito revolucionário, tá? Se é ele que nos atrasa, é ele também que vai nos permitir avançar. Então, a gente precisa ter um outro olhar sobre os partidos políticos, tá? E não é tudo a mesma coisa, não seja ingênua nesse sentido. Então, surge aí na América Latina do pluralismo. Essas variáveis, essas vertentes, elas vão ter maior ou menor grau a depender do país que a gente for discutir. Não dá pra discutir a América Latina aqui como um todo, gente, é impossível, né? A gente tá falando de dezenas de países. dezenas 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 Legenda Adriana Zanotto